A entrada pelo meio, ali do NZR, tenta jogar um pouco mais sozinho, separado ali do seu time. Ele vai tentar surpreender, só que tá cravado nele o Aspas! Não tá perdoando ninguém, mais uma do Aspas! QCK fica de olho na passagem ali da pirâmide, já tem o Sadak do outro lado, o Khalil faz barulho. E olha o Aspas, mais uma impressionante! Leva três, agora sim eliminado, mas o Les pelo meio também de Operator. Sobra a pena do Khalil, tenta buscar ali o Plant, mas tá no chão, o Sadak aparece no momento certo. E a Laude não para, Spacão. 8x1 pro time da Laude agora, a Fúria de fato. Cara, eu acho que a Fúria plantou a Spike, se eu não me engano, dois rounds nessa primeira metade. Os dois foram pra B.